MÚSICA Bom, meus caros amigos, quem é vivo sempre aparece. Não, mano, não vai ficar sem vídeo de Blocks Fruit hoje, demorou um pouquinho, mas a gente tem alguns problemas, a vida é cheia de imprevistos, não é mesmo? Então já vem deixando aquele like, se inscreve, dois vídeos aqui no canal pra sair às 11h17, tá bom? E mano, todo dia tem vídeo de Roblox aqui pra vocês e rapaziadinha, muitos de vocês comentaram pra mim no último vídeo o que significava o Bizento ali, né, o que que era o Bizento. E bom, antes da gente pegar aí o que que é o Bizento e ir atrás do Bizentinho, do coisinha fofa, deixa eu ir lá aqui tentar pegar o Money, né, tem esse baúzinho aqui que eu já pego aqui e tem esse secreto que fica aqui, ó, eu fui dando uma farmadinha, rapaziada, e tipo assim, eu tava com muito sono, tá ligado? Eu tava fazendo já no piloto automático e eu fui dormir achando que eu tinha o Money, eu achava que era 1150 e no final das contas não era, era 1150, 1 milhão e 200, né? Então, é... agora a gente precisa dar aquela farmadjones, né? Vamos lá, a gente precisa terminar a missão pra ganhar Money. Ah, quando derrota eles ganham um pouquinho de dinheiro, mano. Não é tanta coisa, mas é um lucro. Deixa eu tirar essa musiquinha aqui, porque, né, daqui a pouco já me dá... E, bom, eu tô upando, tá? Tô upando um pouco a saúde. Eu quero deixar minha vida com 1 mil, porque eu já acho que é uma quantidade de vida bacana. Após deixar em mil, mano, aí eu posso... Aí eu já fico mais tranquilinho. Bom, podia ser coisa boa, né? A gente conseguir já o dinheiro só com essa missão, mas não vai dar, não. Ficou faltando 6 mil. Não tem problema, não. Deixa eu subir aqui. 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 Vamos ver se eu consigo subir. Ah, rapaz. Vamos, dale. Deixa eu já pegar a próxima aqui. Bom, é só pegar mais essa e eu acho que, né, Vem, além da gente for pro level 2, 3, 2, 4, 3, né, a gente também vai pegar a espada. Eu vi que muitos de vocês falaram que ela agora não é tão boa, mas quando eu subir ela pro próximo level, que tipo assim, como se fosse a V2, aí fica melhor, porque, se eu não me engano, tem como evoluir as coisas agora. Tem até como eu pegar o level 2 do Black Lag, tem como eu evoluir também a minha fruta. Enquanto não vem uma fruta melhor, né, até porque é o todo o dinheiro que eu conquistei. Agora eu vou gastar pegando a Bizenta. Eu poderia pegar uma fruta? Poderia, mas eu vou pegar a Bizenta porque, mano, eu gostei da fruta do gelo, eu gostei da Renomi. Então, né, vamos continuar aproveitando ela, usando ela. Ó, já veio o próximo aqui, já vrau na diagonal. Toma. Vem cá, o próximo. Aí, ó, vem cá, meus chucrutos. Vem o outro aqui, ó, não fica preso aí, não. Agora é só dar facãozada. Tá, dinheiro já era. Dinheiro já tá na mão. Subimos até um levelzão. Vou upar o quê? Vou upar a defesa. E daí, ó, pronto, coisa lindria. Deixa eu subir aqui na árvore. Vamos lá. Vamos lá. Ah, rapaz, chegou o grande momento. O momento mais esperado de todos. Onde agora eu, João, poderei comprar ela. Bizento, compre. Ah, mentira. Mentira. You need to be... Ah, ok. Preciso do level do... Nossa, mano, tá de sacanagem, velho. E eu, 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 se não me engano, eu acho que eu já consegui tancar ali em cima, velho. Se eu não me engano. Deixa eu ver, porque se eu já consegui tancar... Eu não lembro que level é aqui. Ah, é 450. Esquece, papai, esquece. Não é aqui, não. O que que tem aqui dentro? Nadson. E aqui? Nadson. O problema de eu sair dali é que, mano, depois pra mim voltar, velho. E o pior é que eu nem consigo pegar a missão, né, velho. Nossa, 3 milhões, mano. Que delícia, velho. Tem mais coisa pra cima? Tem mais ali em cima, mano. Nossa. Tá, o certo é eu cair aqui, né? Tá, ok. Deixa eu comprar um barco. Ah, tá. Eu não posso, porque eu não sou VIP. Beleza. Vamos, bate grátis. Ai, que gracinha. Nossa, mano, parece que é muito lento, velho. Nossa, parece que é muito lento. Agora eu acho que é ali na frente onde eu já posso ir. Na real. Eu acho que é aqui mesmo onde eu já posso ir, hein. 2, 4, 3. Acho que ali é 2, 4, 5, se eu não me engano. Bom. Nossa, mano, tá muito lento isso daqui, velho. Nossa. Não, mano. Depois, próxima vez, me lembra que eu não pegar essas coisas não, viu? Bom, eu preciso, pelo menos, chegar no level 250. Eu preciso upar 7 levels ainda. Ai, tá bom, né? Fazer o quê? Faz parte da nossa vida, né? A gente precisa, né? Bom. Vamos lá. Nossa, mano. Gostei muito de Skype, velho. Vamos embora. Mano, eu vou deixar isso aqui, velho. Parece que se eu for correndo, eu chego mais rápido, mano. Vambora. Deixa eu ver que level que tu é. Ah, é aqui mesmo, ó. 12 mil. É, eu preciso pegar a missão. Vamos lá pegar a missão, né? Tchau. Ah, tô no Coliseu. Gladiador. Não, não posso. Essa daqui dá quanto? 700, ó. Guerreiros Toga. É esse daqui mesmo. Vem cá, fi. Ó. Já toma ali a espadada. Quanto eu já vou matar? Cinco. Vem cá. Vem cá. Já tome ele. Já tome ele. Só sobrou esses dois? Esse aqui já era. Nossa, mano. Aqui vai dar um XPzinho filé, hein? Será que já vão renascer ou eu vou ter que ir lá nos outros? Eu não sei se aqui demora muito, se muda de... Ah, não. Já renasceram, já. E eu acho que eu errei. Não acertei. Vem, enquanto isso eu dou espadada. Joga o Rain nos dois. Missão concluída. Mais um level pro nosso bolso, papai. Ó, já vou até chamar a atenção desse daqui, ó. E já vou vindo pra cá. Nossa, mano. Coisa boa, viu? Coisa boa, hein? Coisa lindria. Chamei, chamei. Chamei, chamando. Nossa, mano. Um XPzinho brabo, hein? Será que... Chega lá? Chegou. Vamos ver, vamos ver. Nossa, eles não vêm. Não vêm porque eu acho que é muito longe. Vamos pro próximo. Agora vem, né? Vem. Tá vindo, meninão. Agora eu puxo pra cá. Quando chegar... Nossa, mano. Coisa linda. Nossa, eu pei dois levelzinhos, papai. Isso é bom demais. Cara, eu vou upar mais aqui, hein? Vou upar a fruta, velho. Tô nem aí. Ih! Calma. Falta só quatro. Nossa, mano. Tá voando. Ó, muito rápido. Mec, mec, mec. Tá, isso daqui eu vou jogar o pássaro. Aí aquele lá eu jogo O fragmento Aí Só jogar aqui Pronto, nossa, mano Que da hora, velho É muito bom a sensação de você poder combar De você poder fazer os negócios assim Mano, muito show isso, velho Tá, deixa eu já ficar aqui Daí ele já vai spawnar Já vem Já vem Aí que eu jogo o pássaro Fragmento Dou umas porradinhas até ficar na vida amarela E daí agora a gente Pagassa tudo de uma vez só Mano, muito de boa Formar com a RIE, RIE, mano Muito de boa E o combo dela é bem tranquilão Nossa, se eu tivesse vindo pra cá Antes, eu talvez não teria feito as missãozinhas Lá, mano E aqui eu teria ganhado mais XP Porque lá Aqui eu ganho o dobro Bom, eu tô tentando Parar mais rápido que eu posso Vamos aqui já pro próximo Deixar na vida amarela Todos já Já dá bom Aí, ó Coisa linda É, já vou mais ou menos Pra metade ali já Do Do Eu vou ganhar 750 de XP Vai dar uma quantidade de XP bem top Ó, já vai aqui Vem papai Vem em mim Vamos lá Congelamos tudo, mano O pássaro de gelo já tá dando Muito dano, véi Ó Acho que se eu Fizer mais uma Acho que já vai, hein Se pá, já vai, hein Só mais essa Caramba, mano Nem tô tancando Que eu vou pegar A Bizento, mano Eu acho que Aqui por enquanto É onde eu tenho que ficar Pra upar mesmo Ó lá o bichinho vindo Vindo quezinho, não Ah, rapaz Vem cá Seja tímido, não Nossa Que delícia, mano Eu vou Dessa vez eu vou Farmar os 5 Porque vou Vou passar mesmo Vou farmar os 5 Porque daí vem mais XP Acho que só deles ali Já vai dar o Praticamente Quase pra Bom Tô achando que vai dar, tá Que eu vou pegar 250 ali já Meio no direitinho Tá ligado Ó Joga aqui E aqui A gente joga lá Nossa Eu não quis vir, não Nossa Esse aqui é o mais enjoadinho Né Ciumado Vamos ver Nossa Não vai rolar, mano Vou ter que fazer mais uma vez É Fazer o que? Faz parte Bom Deixa eu upar o corpo Não, 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 não Defesa É Upei mais estamina, mano Tô com mil e pouco de estamina Tá Aqui a gente já termina Bom Só fazer mais uma vez E daí Não Aqui não tem Aqui daí já não tem mais erro Tá vindo Joga o pássaro lá Volta aqui Vamos pra cá Ó Morre tudinho, mano Que delícia, velho É muito bom quando você mata muito personagem Mais uma vez só Ah, cara Só com o level deles Eu já Já vou subir, mano Bom, pelo menos eu faço a missão de brinde Essa é a true Tem um baúzinho ali em cima do pilar Vou pegar o money Nossa, eu deixei aquele outro lá no cantinho, mano Dá uma espadada aqui Nossa Vou subir com gosto, hein 251 Subiu Acabou de subir, né? 2 Bom Agora Agora O bicho pega Bom Deixa eu fazer É É defesa Nossa Tava só Matutando aqui Pra não fazer errado Ó Vamos fazer o seguinte Vamos pular até a gente não aguentar mais Aí Pular até não aguentar mais Aí Aqui a gente usa o black lag E a gente morre Pronto É isso aí Aí Nós vamos voltar lá em skypeia E Vamos agora Poder comprar o que eu mais queria Ai papai Nem acredito Bizento Eu a compro Ó Nossa Ó Fica nas costas do papai, mano Caramba Deixa eu ver Ih Ah, eu vou ter que subir ela Bom Pelo menos, né? Deixa eu ir pra Pra ilha lá de novo Deixa eu comprar um barco melhor Dessa vez, mano Deixa eu ver Eu tenho Obrigada Vamos pegar o Obrigada Pronto Mano Vai bem mais rápido Olha isso daqui Nossa Nem comparações, mano O outro tipo Parecia que eu tava andando de De sei lá, mano Não sei nem porque que eu tava andando Bom Agora pelo menos a gente pode ir lá E Eu não Ai, eu não peguei a missão, mano Mas pelo menos a gente já testa Tipo Vem o disjuntor de vento Esfera do terremoto Uou É Depois aí que vem mais o complicado, né? Pra gente conseguir upar Mas eu acho que com o level que a gente tá pegando Mano Quanto é que Nossa A minha já tá com Com 294 maestria Hihi Bom Deixa eu já chegar ali, ó Já bagaçante Nossa Não dá muito dano Eu vou ter que Eu vou ter que bater com a E finalizar Nossa Olha o tanto de level que subiu Hihi Vai ter que ser assim, mano Vamos terminar agora Olha o level subindo É Acho que agora já não vai subir mais tão rápido assim, não Vamos lá É que também Pera Eu não tô upando muito espada, né? Então aí que entra Que entra uma questão Bom, mas mano Só de ter ela aqui nas costas Já é um status Agora o pessoal que vai ter que me contar Será que compensa? Porque vocês falaram pra mim Que, mano Ela era boa Agora Será que eu consigo upar a espada? Sem me prejudicar? Será que upar a espada é bom? Mano, eu acho que Gladiador é ali do outro lado Ó, vamos lá Vamos lá Pássaro E o barquinho aqui Coisa linda Isso agora vai ser só Ó Ó o efeito Tá, eu vou ter que usar aqui Vamos ver se ela sobe Tem um cara ali que tá com pouquíssima vida Subiu Nossa, não Morreu, velho Quero pegar level 50 Pra pelo menos Habilitar uma Parecer uma habilidade Ó, ela já tava dando level 30 Agora já tá dando um dano a mais 43 45 Vamos lá 47 Samara é muito dano com a fruta Dá, né, velho 49 Ah, não Não era pra eu finalizar, não Porcariazinha Bom, acho que aqui vai ter que começar Seu fluxo deu pá, hein, galera Ó lá 51 Tá, agora pelo menos eu tenho O disjuntor de vento Vamos ver o que ele faz Mandou embora Bom Não deu o dano que eu esperava Talvez pelo fato de eu não ter upado espada, né Talvez pelo fato de, sei lá Eu ter que upar espada ainda Peraí Eu subi aqui pra pegar o baú Quero pegar o baú Eu acho que aqui que é os gladiador, né Deixa eu só É, 275 aqui Não aguento não Bom, deixa eu dar o O picalis demulis Bom Mas pegamos o pizento Pegamos o O O que eu queria Agora Se vocês acham que eu devo upar espada Se não Enfim Eu preciso saber isso de vocês Se vale a pena Se é bom upar Já estamos no level 252 Curti, mano É uma espada Zica pra caramba Mas é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o likezão Tamo juntão Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E f***